Olá, eu sou Milho Wonka Milho, é que sério, não tem nenhum distúrbio mental Wonka, a sua mente pode muitas vezes te enganar Criar coisas que não existem É, imaginar coisas que você não queria imaginar Entre outras coisas bizarras Mas calma, isso é normal E mesmo se você achar que não tem uma mente normal Talvez você mude de ideia Assim que conhecer 10 distúrbios cerebrais bizarros Que podem mudar a sua percepção da realidade Dá até sede agora com o título desse tamanho Enfim, você já deixa o seu like, já compartilha Já se inscreve no canal Vamos ao vídeo Número 10, síndrome do sotaque estrangeiro São pessoas que falam com sotaque estrangeiro após um acidente O exemplo é uma mulher irlandesa de 39 anos Que após um acidente, ela perdeu a capacidade de falar Aos poucos, ela começou finalmente a se recuperar Porém, ela voltou a falar com um sotaque estranho Era mais ou menos um sotaque francês Mas ela era irlandesa Ela nunca tinha saído da Irlanda E nunca tinha estudado outras línguas E inglês era sua língua nativa Ela então foi diagnosticada com síndrome do sotaque estrangeiro Um distúrbio muito raro causado por um acidente vascular cerebral Também já ouvem relatos desse distúrbio resultante de um trauma ou doença mental Ou mesmo sendo desenvolvido espontaneamente Número 9, a síndrome da cabeça explosiva Calma, não é um distúrbio que explode a cabeça É um distúrbio que faz as pessoas ouvirem explosões dentro da cabeça Até porque algumas pessoas explodissem a cabeça e havam um monte de merda Um homem de 57 anos procurou um médico dizendo que nos últimos 2 anos Ele foi acordado 4 vezes por um som estranho em sua cabeça Mais especificamente do lado direito Ele dizia que eram explosões na sua cabeça Ele tinha síndrome da cabeça explosiva As pessoas com esse problema raro geralmente percebem um grande estrondo Como uma bomba explodindo ou um tiro de dentro da sua própria cabeça Apesar da explosão, isso não causa nenhum tipo de dor, nenhum inchaço e nenhum desconforto físico Especialistas ainda não sabem o que faz isso acontecer Mas acham que o estresse e a fadiga desempenham um papel importante na causa deste mal A maioria das pessoas que relataram esses casos são estudantes de universidades Pessoas que estão com a cabeça em grande estresse pelos estudos Imagina, você está dormindo, você acorda com um estouro Você procura onde é o estouro, ele é dentro da sua cabeça Número 8, síndrome de Jerusalém São pessoas que desenvolvem delírios religiosos quando visitam Jerusalém Tem a história de um alemão saudável que foi até Jerusalém Estudar o judaísmo Mas acabou tendo um surto psicótico no momento que visitou uma igreja Que havia sido construída no local onde imagina-se que Jesus tenha sido crucificado e enterrado Segundo pesquisadores, esse homem sofreu da síndrome de Jerusalém Em Jerusalém, essa síndrome acaba não sendo tão rara Muitas pessoas que visitam a cidade acabam tendo surtos ou delírios Para você ter ideia, os médicos da cidade informaram que entre 1980 e 1993 Mais de 1.200 turistas já tiveram essa síndrome Porém, ainda não se sabe quem tem o maior risco de obter essa doença E também não sabem nenhuma forma de preveni-la A forma que eu encontrei de prevenir é não ir para Jerusalém Olha só, já é um começo Número 7, a fantasia Mas não é a fantasia, tá? É tudo junto, a fantasia Pessoas com essa condição não conseguem imaginar coisas na sua mente Imagina só, quer dizer, se você não tiver a fantasia Um homem de 65 anos alegou que não conseguia mais criar imagens em sua mente Depois de uma cirurgia de angioplastia coronária Eu não faço ideia que seja isso Apesar dos testes de percepção após a sua cirurgia terem sido normais Ele disse que não conseguia criar imagens na sua mente Depois que os pesquisadores relataram o estudo com esse cara Mais de 20 pessoas entraram em contato afirmando que também sofriam disso Apesar desses pelo menos 21 casos A fantasia ainda não é reconhecida neurologicamente como uma doença Número 6, negligência unilateral Esse é o distúrbio que faz com que metade do seu mundo fique invisível Isso acontece quando um dano ao hemisfério cerebral Faz com que a pessoa perca consciência de um lado do espaço à sua volta A pessoa não pode mais ver ou processar informações recebidas daquele lado que tem esse problema Geralmente é o lado oposto da lesão cerebral Então se acontecer um problema aqui você não enxerga esse lado e vice-versa Uma paciente com esse problema, por exemplo, ela deixava de comer metade da comida Apesar de ainda estar com fome, ela não percebia que tinha metade da comida no prato Quando pediram também para que ela desenhasse um relógio Ela desenhou os números apenas de 12 até 6 Apesar de você ter conhecido esse distúrbio agora Eu espero que você não use como desculpa para acabar fazendo as coisas pela metade, tá? Número 5, síndrome da mão alienígena Algumas pessoas estão convencidas de que suas mãos não pertencem a elas Essa é uma condição neurológica rara onde os movimentos dos membros de uma pessoa Acontecem sem o seu controle Isso faz sentir que aquele órgão não pertence a ela Já aconteceu de pessoas com essa síndrome da mão alienígena pegarem objetos E com a outra mão ter que dominar aquela mão que pegou o objeto para colocar o objeto no lugar Olha onde pode chegar isso Uma mulher de 82 anos, ela sofreu um acidente E depois da recuperação ela dizia que o seu braço esquerdo não pertencia a ela Mas na verdade ele pertencia ao seu irmão Que estava com ela na hora do acidente Tudo isso porque ela sentia que o seu braço não queria fazer o que ela queria que ele fizesse Praticamente isso é o quê? É um nome científico para a mão boba Número 4, síndrome de Capgras São pessoas que acham que um ente querido foi substituído por um impostor Olha essa história, uma mulher de 36 anos após um parto Ela desenvolveu a ilusão de que o seu filho recém-nascido e os outros membros da sua família Haviam sido substituídos por impostores E essa ilusão persistiu por 5 anos Todos os tratamentos médicos falharam Até que ela foi submetida ao tratamento de choque Onde esses choques seriam transmitidos através do seu cérebro Para induzir a uma convulsão Essa síndrome geralmente ocorre em pacientes com esquizofrenia e paranoia Mas também tem sido observada em pacientes com lesão cerebral e demência Uma curiosidade é que essa síndrome é mais comum entre mulheres do que em homens É a síndrome machistinha, né? Número 3, sinestesia, espelho, toque Você acha que eu estou inventando doença, produção? Para fazer vídeo? Existe, é sério, procura aí Parece nome de banda, né? O que você curte? Ah, sinestesia, espelho, toque Essa é a síndrome que faz as pessoas sentirem o que as outras estão sentindo Devia ser uma coisa boa isso, aliás Tem gente que devia sofrer disso aí e não sofre Uma paciente que manteve seu nome em anonimato Diz que percebeu que sofria dessa síndrome Quando ela via pessoas sendo abraçadas E se sentia abraçada Essa é a parte boa Porém, quando ela via uma pessoa se machucar Ela sentia dor no mesmo local atingido Ela também não conseguia assistir a pessoas comerem Porque ela sentia como se comida estivesse sendo enfiada pela sua garganta Eu sinto que eu tenho essa doença exatamente quando um cara leva uma ajoelhada no saco Essa sinestesia do espelho toque ainda é uma condição um pouco misteriosa Algumas pessoas simplesmente nascem assim Enquanto outros adquirem após um acidente vascular cerebral Ou após terem um membro amputado Número 2 Prosopagnosia Pessoas que não conseguem se lembrar dos rostos das outras Dependendo da gravidade do caso Uma pessoa pode simplesmente esquecer o rosto dos familiares Pode simplesmente confundir rostos de estranhos Ou até mesmo confundir um rosto com um objeto Algumas pessoas que tem esse distúrbio em um grau mais elevado Acabam não reconhecendo a própria face no espelho Essa condição também geralmente é causada por algum acidente vascular cerebral Apesar que 2,5% dos pacientes simplesmente nasceram com essa condição Teve até o caso de um escritor e neurologista que relatou o caso de um paciente Que chegou a confundir o rosto da sua mulher com um chapéu Que? Quem é você? Por que você tem uma cartona no lugar da cara? Número 1 Síndrome de Cotard É o distúrbio que faz as pessoas pensarem que estão mortas Adição, como é que pensa que está morto? Se você está pensando, eu acho que... É que ninguém sabe também como é que é quando morre, né? Mas o que você faria se achasse que está morto? Eu ia querer assustar as pessoas por aí A pessoa chegou achando que eu estou morto assustando alguém A pessoa olha para a minha cara e começa a dar risada Um professor aposentado sem histórico familiar de doença mental De repente começou a se sentir mal-humorado Deixou de ser capaz de sentir prazer Passou a dormir e a comer menos E desenvolveu sentimentos de inutilidade Passou a se sentir inútil Mais tarde ele começou a sofrer delírios E depois de uma tentativa de suicídio Ele realmente acreditava que estava morto Essa é a síndrome de Cotard Ah, detalhe que em mais da metade dos casos Os pacientes também acreditam que são imortais É 880, né? Ou já morreu ou não vai morrer nunca Até que faz sentido Porque se você já morreu Mas as pessoas falam que você não morreu Então você é imortal O tratamento para essa doença pode incluir remédios Antidepressivos, antipsicóticos Ou eletroconvulsoterapia Nossa, eu consegui falar essa palavra, hein? Olha só Só por isso aí já vale o like É, e me desculpa se depois de todos esses distúrbios Você acabar achando que tem algum Porque na internet é assim, né? Se você procurar qualquer doença no Google Você vai achar que tem aquela doença Aliás, achar que tem uma doença Também é uma doença, né? É hipocondria Pessoal, como é que chama quando você acha que tem hipocondria? É confuso, né? Você achar que tem uma doença Que acha que tem uma doença Enfim, não era pra ser engraçado Mas quem manda a vida ser uma comédia? Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!